Aqui né, no tal Burger King da Barbie. Vem nós dois só? Não, vem não, vem. As Barbies né? De rosa. A Laura e a Mari também. Nós estamos aonde, Rúdine? Zona Sul de São Paulo, Avenida Juscelino Kubitschek. Saímos de Cotia pra vir aqui conhecer então o Burger King da Casa da Barbie. Bonito negócio, e é rosa viu, tem rosa pra tudo. Só a gente não tá rosa né? Não tá rosa ainda. Vamos conhecer lá dentro e vamos conhecer o tal do combo da Barbie também né? Será que o lanche é bom? Mas é rosa, tem que ser rosa né? Tem que ser rosa né, senão não dá. E nós mergulhamos no mundo cor de rosa da boneca mais famosa do mundo. Além da decoração temática, a Casa da Barbie no Burger King oferece uma experiência interativa para os fãs da boneca. E a Laura foi logo fazendo uma pose na cadeira, mas eu também quis. Leto, você vai tirar ali também? Deixa só de fechar a porta. Ah, eu quero subir ali também. Você acha que não? Mas você não tá de rosa? Não, não tem problema. Não tem problema não? Não tem problema não, o importante é vivenciar esse momento. Tcharam! Desde as paredes até os móveis, tudo foi cuidadosamente pensado para transportar os visitantes para o universo encantado da Barbie. Na área do carro, a placa de proibido entrar, mas a entrada estava livre. Bora então fazer o pedido dos nossos lanches? E é claro, do tal combo da Barbie e também do milkshake de morango. E após escolher os lanches, vamos analisar o combo da Barbie. Vamos lá né, aqui tá o combo da Barbie. Pode ver que a caixa, bonitinha né, Rudy? Né, Mário? O que você achou da caixinha? Aquela caixinha que você vai levar para casa? Dá para guardar. Para guardar as cuecas do Rudine. O que que vem nesse combo aí? Vamos abrir, foi quanto o combo? Foi 43,90. Ô Neto, eu tô achando que eles mandaram... A gente ganhou uma... É. A rosquinha tava no combo a rosquinha? Não, tava no combo uma rosquinha, não duas, você comprou duas? Cadê sua nota? Vamos confirmar aqui que eu tô achando que ele... Ganhou uma? Será que foi pelo milkshake que não tinha? Vamos ver aqui. Não. Diz um Dunnix. Então ganhamos um Dunnix. É, ganhamos um Dunnix. Tá bom, ganhamos um Dunnix. Mas pelo preço... A gente experimenta. Mas pelo preço, porque olha, ele falou pra você... Calma aí, uma batatinha pequenininha, duritinha a embalagem, né? É, mas ó, eu peguei aqui um pequeno. É. Os dois são pequenos, mas o da Barbie parece que vem mais. Isso é. Mas como a Laura comeu a minha batata, dá licença, tá filha? Mais duas aqui, ó. Pra equilibrar, né? É embalagem bonzinha e tal. Pequeno, né? Pra ser sincero. Tá. Pra mim, pra mim isso aqui é duas mordidas, acaba. O que é o seu lanche que você pediu? Vamos pra comparar. Aqui, ó. Na embalagem, ó. Nossa, aqui é o meio termo. É o meio termo. Vai, o meu é... Que a minha fome é maior, né? O pão não é pão rosa, né? O pão não é rosa, né? Podia ser rosa o pão, né? Pra ser diferencial, né? Achou. Chama, chama. Chama, chama. Deu pra ver aqui. Aqui, ó. Aquele molhinho rosa. Peraí, senhora, gente. Vai ser bom. Ah, o molho é gostoso, cara. O molho é bom. Agora eu não vou comer o lanche da minha filha, né? Vou ensinar ela a experimentar. Dá a sua opinião sincera do lanche. Gostou ou não? Gostei. Gostou? Esse aí, você aí. Você vai comer sozinha? Ou vai querer mais um depois? Eu acho que eu vou querer mais um. Não, então vai comer pão francês em casa. Batata é do quem? Mas não tem quem nenhum aqui. O que tem diferença do quem? Agora a gente vai pra... Olha, corrija aí. Nós não ganhamos a rosquinha, não. Você pagou. Não, não. Volta aí. Dá pra mostrar aí, Rodrigo? Não dá, velho. Não sei se vai dar pra mostrar, mas... A rosquinha foi paga, né? O Donuts. Donuts. 9,90. 9,90. Foi pago, tá? O designer dela tá bonito, né? Nada surpreendente, assim. Uma rosquinha. Um Donuts. Normal. Sabor de morango, assim, por causa disso aqui, né? Como é que é o nome disso aqui? Cobertura. É cobertura, mas tem um nome, tem um. Deve ser com Nesquik, né? Tudo é com Nesquik? Nesquik. É, acho que é o Nesquik. Nesquik. Cara, mas é normal, nada... Nada de Barbie, não. Nesquik, tem um detalhe importante. O do Combo é bem menor do que o outro que você comprou. Que bom, vamos mostrar. Aqui tá mordido, já? É bem diferente o tamanho. É diferente o tamanho, é verdade. Só que, assim, na embalagem... É a mesma. Diz que é 55 gramas. Ou foi coincidência do pago por fora ser maior, ou não tem padrão nenhum. O Neto gostou tanto que ele comiu até pela sobrancelha. O que você achou, amor, do... A caixinha é linda, o lanche é bonitinho, mas faltou um brinquedinho. Tem o quê? Um, sei lá, um chaveirinho, uma... É, uma bonequinha, uma... Uma Barbie, de verdade. Uma bolsinha, sei lá, alguma coisa. É mesmo. É isso aí do lanche, né, Neto? É pequeno, o valor... Ok, não foge muito. Salgadinho, né, o valor, né? Mas... É aquela coisa, novidade, né? A gente veio conhecer a novidade. Tá valendo, valeu o rolê. Valeu o rolê. Valeu o rolê. Até porque o ambiente, o ambiente é muito bonito mesmo. Não, não, o ambiente é diferenciado. Não, tá bonito. Pra quem é fã da Barbie, eu não sou fã da Barbie, mas pra quem gosta da Barbie, vai sentir que é um ambiente imersivo mesmo, né? Uma pena que a gente não filmou a pessoa. A pessoa caiu lá atrás. É isso aí, pessoal, olha só. Então, o restaurante bacana, né? Esse rosa, ele é chamativo pra caramba mesmo. Tematizado, né? Cadeirinha ali, o carro e tal. Pra criançada, acho que é bem bacana. Punch, gostoso e tal. A Laura experimentou ali, gostou, né? É um pouco normal, né? Nada de muito. Acho que tá dentro do padrão aí, Burger King. A ideia é legal. Podia ter algumas coisas... É o que a Mari falou lá. Devia ter o brinquedinho, né, Mari? É. Um brinquedinho. Acho que uma lembrancinha poderia ter. Mas, assim, no geral, tá dentro do padrão. É isso aí. Assistam o filme Barbie. E quem gosta e quem não gosta, não assiste. Ah, lembrando. A Avenida Juscelino Kubitschek. Está inaugurando hoje. É, vamos colocar aqui embaixo o endereço na edição. Vai ficar aqui por um... Acho que pelo menos aí por um mês. Vai ficar aí. Olha aí, galera. Partiu de volta pra nossa terra agora, que é longe. Vamos viajar, né? Viajar pra Cotia. Valeu. Tchau.